Salve, salve, nação cibernética! Caraca, que saudade que eu estava desse programa e de você que está aí do outro lado. Você que está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Você que já é de casa, já é de casa, então você já sabe. Tem sempre novidade, música bacana. E hoje eu vou apresentar para vocês uma banda que tem uma gatinha no vocal, pernas bonitas, repare, você vai ver na hora do acústico, o Fuscas. Olá, pessoas conectadas! Está começando mais um WTN Show. Estava com saudade de vocês. Hoje é o primeiro WTN gravado no ano de 2009. E eu tenho o prazer, inenarrava, de estar recebendo aqui nos nossos estúdios. Essa banda, vou tirar a mão da frente aqui que aparece o nome. Fuscas! Eu já tive um Fusca, a gente estava falando a respeito disso agora, né? Quem não teve um Fusca? Você que está nos assistindo, quem não teve um Fusca? Atire a primeira pedra. Tudo bom, galera? Tudo ótimo. Obrigado pela presença, é um prazer tê-los aqui. Me fala aí, por que se chama Fuscas? Fuscas, basicamente pelo conceito Beatles, que é a maior influência. E os dois ex, eles vêm do efeito fuzz, que quem é guitarrista sabe, os mutantes usavam muito o efeito de guitarra e a gente gosta muito dos mutantes também. É que eles são... É isso, o Raul Seixas também usava. O Jimmy Hennig também, acho que ele foi o primeiro a... Exatamente. E o Fusca é um carro, assim, da década de 50, 60, que era muito popular e a gente gosta muito, assim. E vocês têm um Fusca, inclusive? Temos, temos. Vocês vieram para cá, é de Fusca. Isso, exatamente. Vocês são uma banda fofa. Estou falando alguma bobagem, não? Não, nós somos muito fofos. No visual e no som também. O Lucas é muito fofo também. Eu não sinto de ciência. Desde neném, vocês são fofos. E isso se deve ao gosto pessoal, assim, ou é uma busca por fazer um som diferente? Eu acho que a fofura, assim, é uma coisa que as pessoas dizem mais, assim. Eu não procuro ser muito fofa, não, assim, só às vezes. Mas é inevitável, é mais forte que você, isso daí. Na verdade, por exemplo, Pato Fua é uma banda fofa também. É, muito. Eu considero, assim. Fernanda Tacá. Fernanda Tacá é foférrima, assim. Canta pra caramba e tem uma atitude doce, né? Fofa, gente. Eu estou usando esse termo, mas eu estou de brincadeira. Na verdade, a sonoridade de vocês é doce. Isso é uma influência sua diretamente no som ou vocês pensam dessa forma na hora de fazer música, harmonicamente? É, o processo de composição, ele depende muito da proposta, sabe? Por exemplo, a gente tem uma música nesse disco que se chama Estou Morrendo. Ela não é tão fofa, assim, sabe? Mas eu acho que a minha interpretação dela acaba sendo um pouco fofa também, assim. É uma coisa que não dá pra fugir muito, assim. Como é tocar com outras bandas, assim, que têm características, às vezes, muito paradoxais, né? É muito diferente da de vocês. Pelo meu respeito, assim, por qualquer tipo de arte, sabe? Eu acho que sempre a pessoa que está tentando se expressar é sempre válido, sabe? Então, eu já estou um pouco acostumada, assim. A gente já tocou com pessoas super diferentes, assim, da gente. Galera de hip hop, de dança, inclusive. A gente já fez parte de vários eventos, assim, multiartísticos, assim, os eventos. E eu, particularmente, já estou muito acostumada, assim. Eu assisto às outras bandas, eu consigo ver. Por mais que não seja, assim, o meu estilo, eu consigo ver sempre pontos positivos se o artista está passando a mensagem dele, é isso? Eu me lembro de um show que rolou no Rock in Rio, que o Lobão abriu o show do Megadeth, uma coisa assim. Eu já abri o show do Megadeth. Quer dizer, o Megadeth foi, acho que a banda que teve os melhores shows de abertura no Brasil. Todas as vezes foram aberturas equivocadas. Uma vez foi o Lobão, também fui eu. Capaz que, de repente, o Calypso tenha aberto o show do Megadeth também. E eu lembro dessa cena do Lobão que ficou marcado, assim, que ele tomou lata, né, cara? Ele estava com capacete de... E ele ficou puto e saiu do palco, o que eu achei maneiríssimo. Aquilo foi mais importante do que o show. Aquilo foi o show, assim. É, foi a imagem do Lobão mandando todo mundo... E saindo do palco. Prova de que o público, às vezes, interfere no que está rolando no palco, né? Isso acontece com vocês também, positiva ou negativamente? Negativamente nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Por mais que, de repente, a galera não fosse a curtição deles, o pessoal sempre ficou, no mínimo, parado e prestando atenção. Flat, né? É. Nunca rolou aquele de virar de costas e mandar o dedinho? Carlinhos Brown também, agora me lembro. Não, até não tem como fazer isso com a fofura, né? Não tem, é verdade. Isso aí já é malandragem de vocês. É, eu sou um pouco malandra, assim, às vezes. Tá certo. Galera, eu queria agradecer muito a presença de vocês. Obrigada. As portas aqui estão abertas para divulgar, seja logo que for aniversário. Enfim, isso aqui é a casa de vocês. Vocês aprenderam o caminho com o Fusca. Voltem mais vezes e vocês vão ficar agora com a Cusca que essa rapaziada aqui fez. Valeu! Gente, pode falar. É muito fofo, né? É uma banda fofa. Até a semana que vem. Tchau! 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 A Elo Planos você mostrou Cinematógrafo me levou Mas não estava de acordo com destino Em prose e verso Se porventura eu achar demais Espere eu me acostumar Pois quando o coração palpitou Por você Soube com 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 você